Aqui ó, tinha saído tão certinho Tem que ser uma chave também Ué, não tem tudo a chave ali Vamos baixar ele tudo Ele ia topar Ah não, não ia Você tá doido, grisado aí Eu começando a Fazer os reparos Reparos técnicos Pegar uma faquinha lá Mas eu tô sem unha, cortei minha unha Esse dia não consigo puxar aqui os negocinhos Esse aqui tem que tirar Eu acho Eu acho difícil também Eu acho impossível É impossível também não Pode ser que saia Porque o guarda antes falou que podia fazer isso Ele falou, ó, o que pode fazer pra te ajudar é O que mais? Hã? Tirar a antena Tirar a antena, tem que virar o suporte dessa placa aqui, ó O pior é furar essa placa, né? Tem que botar ela pra baixo Bota de cabeça pra baixo? Hã? Bota de cabeça pra baixo? A placa, né? Aí fica bom Ele mandou virar a placa Mandou É, a placa tem que ser embaixo dessa galera Ah, só bota aqui e tira a foto, ó Hã? Só fixa ela ali e tira a foto Fixa aonde? Pô, é pro Barcelona Não, mas daí esconde a placa, né? Pode esconder Cê tá doido Tem que virar o suporte e furar a placa ali com o parafuso, né? Barbada Barbada, isso daí é a furação do suporte também, né? Não dá Hã? Não Será que não? Dá, vai se dar Não dá, louco Isso é um furo? É, mas aqui, ó Dois Ah, tá, aí Pingo d'água na câmera Cê tá doido, gurizada Já ajeitei a plaquinha Ajeitei a As faixinhas Já tirei a antena Tirei a Arrumei a placa daqui inteira Vou limpar essa câmera aqui Tirei a antena Arrumei a placa daqui inteira Botei pro lugar Agora tem que tirar o boiadeiro Tem que cortar o boiadeiro ali Silencioso tá aqui Tem que só cortar aqui o boiadeiro aqui, ó Lá e já era Cortar ali, né? Na sorda ali Tchau, obrigado E tirar os calças, né? Nós tentou Ó Tomara que tirando os calças dê altura, né? Espero eu que dê Se não lascou, né? Na frente tem um De oito E tem dois Tomara que dê a inclinação do dois graus, né? Se não lascou, né? Cê tá doido Vai ter que erguer o para-choque Esse pau vai ter que tirar a badena, né? Meu Deus Botar um para-choque aqui na furaçãozinha de cima aqui, ó E tem que pegar um guincho ainda Para levar um guincho lá para São José, lá Para ferir o tapo Olha É pra acabar Cê tá doido Vai tomar Se não é conseguir tirar daqui hoje Cê tá doido É pra acabar Foda-se Foda Samba Bom dia, rapaziada Sabador Tamo ali Vamos conseguir tirar o Doa Viseira hoje Porque hoje a delegacia central lá da Da PRF lá de Colombo Não trabalha Onde pega a liberação Então temos que passar na Na base da PRF Ver se tem algum guarda ali Que consiga fazer a liberação Pra poder tirar o caminhão Porque senão não sai também O máximo que vai acontecer Se não der a liberação É levar os grampos que vai comprar Onde tem nenhum Caio A gente vai comprar os grampos de atração E do trem Tenta aqui a notinha Então Se ele não conseguir a liberação Vamos Deixar só pronto o caminhão Tudo que tem que fazer Botar os grampos em lugar Tudo certinho E aí segundo tem que vir cedo De novo Tem que ter caminhão ainda Pra sair do pátio Só no lixo Tem mais essa Cê tá doido É só a barrigada E aí tem que fazer a ferição Não sei se eu pergui de novo Sei lá o que vai ser feito Depois de ser Era pra me descarregar Lá em freio Com a segunda Se não liberar hoje Lascou né Aí Se não liberar hoje Vai liberar a segunda Então se eu descarrego lá Vou lá no cabelo E ergo de ponta cabeça De novo O que que tu acha Eu não acho de nada Quando eu acho dos outros Ainda Eu ia tentar fazer um vlog Dos caminhão Mas os irmãos Pé de brega Aqui não sai da frente Não sei se tá doido Não vai lá Não vai não Eu tenho que parar Na base da BRF Eu vou ligar pra BRF Sei lá Entendei né Ui Escorregou tu viu Claro que sim Dá uma patinadinha Patinadinha Não são os bocó também Você tá noido Aí ó Tá certo Pode ir Pode ir Vai andar Desgrave Vai andar Não vai andar pra fazer um vlogzão Vai Vai Tá certo Ai Eu sou o Março, eu sou o Março, mas eu sou o Março. Eu sou o Março, mas eu sou o Março. Quem será que era? Não, dois dias, eu tive um metrô aqui, mano. Eu não sei o que é. Para não, Março vai fazer o vídeo de passando. Eu sou o Março.